7 de outubro de 2021, profecia, um massivo terremoto vindo para atingir e derrubar o monumento de Washington. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo a respeito do juízo do Deus Todo-Poderoso vindo aos Estados Unidos da América. Hoje, o Senhor Jeová, há poucas horas atrás, Ele falou comigo, o poderoso e mais terrível Deus de Israel. Ele falou com os seus dois servos a respeito do tremendo e aterrorizante juízo do Senhor vindo aos Estados Unidos da América. E neste sonho, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Yahweh, Ele me levou à nação dos Estados Unidos e Ele me mostrou o homossexualismo acontecendo lá, o pecado sexual acontecendo lá. As pessoas nas igrejas estão vivendo uns com os outros, sem casamento, e então há homossexualismo lá. O Deus Todo-Poderoso Jeová Elohim falou comigo a respeito do juízo de Yahweh que está vindo aos Estados Unidos da América. E nesta conversa, por vós, o Senhor levou os seus servos através dos Estados Unidos e eu vi nas igrejas os falsos profetas que você vê lá, os profetas que não podem pronunciar santidade, não podem falar a respeito de justiça, a língua deles é muito fraca. E Ele me mostrou o evangelho da prosperidade. Agora a igreja trouxe ídolos na igreja, os ídolos do dinheiro, pregando prosperidade e espalhando-a globalmente. Onde o que mais importa é o dinheiro. Esta visitação, muito dinheiro sendo recolhido abertamente diante dos olhos da terra. É tudo a respeito de dinheiro. Envia dinheiro para conseguir isto que eles chamam de cura. Envia dinheiro para conseguir isto que eles chamam de bênçãos. Então, o Senhor me mostrou os abortos acontecendo nos Estados Unidos. homossexualismo, a legalização do homossexualismo. As comunidades LGBT, a sua parada anual. O pecado e a podridão que eu vejo em Nova York, Los Angeles, Chicago, São Francisco, na Flórida. Os bordéis de prostituição. O pecado da imoralidade dentro da igreja. O Senhor Todo-Poderoso me mostrou pornografia pelos pastores. Alcoolismo. Bebendo álcool e fumando dentro da igreja. Pelo grupo de adoração. Então, neste sonho, o Senhor Todo-Poderoso me pediu para decretar o seguinte juízo para os Estados Unidos da América. E quando eu dei um passo à frente e levantei o meu dedo esquerdo profético em direção aos Estados Unidos, então eu decretei as seguintes palavras neste sonho. A não ser que os Estados Unidos da América se arrependam como um único homem. E eu vi o dedo do Senhor apontando para baixo assim com fúria. Novamente, a não ser que os Estados Unidos da América se arrependam como um único homem, significando a nação inteira. Então eu ferirei os Estados Unidos com o insuportável juízo de Deus e eu vou destruir o monumento de Washington. Quando eu falei aquele juízo, eu vi o dedo do Senhor apontando para baixo e enfatizando assim e assim, dobrando os outros dedos e o dedo profético de Deus apontando para baixo e dizendo, a não ser que os Estados Unidos da América se arrependam como um único homem, eu vou feri-los com o insuportável juízo de Deus, com o terremoto de Deus que vai feri-los para que eles possam se arrepender e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E quando eu falei e apontei o meu dedo para baixo assim, um massivo terremoto feriu-os e trouxe abaixo o monumento de Washington e sacudiu a Casa Branca violentamente e sacudiu Washington descer violentamente toda aquela área, inclusive a cidade de Nova York, sacudiu a usina nuclear violentamente. O Senhor Todo-Poderoso falou esta palavra, que os Estados Unidos precisam agora se arrepender como um único homem. A palavra-chave lá é como um único homem, se reunirem e preparar um dia de arrependimento nacional como um único homem para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Para parar com o homossexualismo, para parar com os milhares de bebês sendo mortos lá em abortos, para parar o derramamento de sangue dos assassinatos que acontecem. Parar com os milhares de bebês, para parar com os milhares de bebês de bebês. A indústria do turismo que está promovendo muita imoralidade e as TVs que estão promovendo imoralidade, a não ser que os Estados Unidos se arrependam. Hoje eu feri os Estados Unidos com o massivo juízo de Deus. O terremoto de Yahweh que vai sacudi-los violentamente e vai fazer com que eles se arrependam e preparem o caminho para a vinda do Messias. E este juízo vai destruir o monumento de Washington para ensinar-lhes uma lição de que o Senhor Deus Yahweh, Ele é rei e é Deus. E que os Estados Unidos têm que se dobrar e se arrepender diante do Senhor, do Senhor Jesus, do Senhor Yahweh, e se preparar para a vinda do Messias. O Senhor falou estas palavras. Acaso não falou o Senhor com os Estados Unidos da América? E então se saberá que quando isto acontecer, se saberá que o profeta que o Senhor prometeu no livro de Malaquias, Malaquias agora está julgando as nações e preparando o caminho para a vinda do Messias. E todos têm que se dobrar. Arrependam-se Estados Unidos da América. Prepare o caminho. O Messias está vindo. O Messias está vindo.